E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então, fui! Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo, e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Vai me enterrar na areia? Vai me enterrar na areia? Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adolar Tô ficando atoladinha 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 Tô ficando atoladinha